E aí, vamos, 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 começando mais um dia, querida, rotina, mostrando aqui pra vocês bem ligeirinho, que já começou aqui as coisas meio assim, meio lá, meio cara, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui, ó, pense, vai vendo aí, olha só, é isso aí, ó, e vamos nessa, olha como tá aí, e vamos, e vamos, e vamos. O que é isso aí? E assim, vamos nessa, comprei um produtinho bem legal, vou tá mostrando depois pra vocês, não sei se eu vou tá encontrando o refil, mas eu gostei bastante, eu já coloquei ele aí, ó, já no refil já, você passa menos de um minuto, o danado da gordura sai tudo, e assim que eu mostrei pra vocês, eu até agora tô com roupa de dormir, gente, porque eu não tive tempo pra nada, só tô só na correria aqui, colocando algumas coisas em ordem, porque essa semana que vem eu vou tá utilizando algumas coisas no depósito, colocar as coisas em ordem, aí eu coloquei a tinta aqui, ó, pra retocar a raiz do cabelo. Depois que eu tiver pintado, vocês vão ver como é que fica, é meu louro natural mesmo, como sempre, aqui eu coloco mesmo. Então é isso aí, segue comigo, finalzinho de tarde de sábado. Pense aí, galera, é isso aí. Vou limpar aqui agora, eu coloquei aquele cifre no fogão, vou limpar, depois tem um fundo ali pra me organizar, então segue comigo. Oi, gente, já chegamos pela noite, já terminei de ir pra casa, olha só, agora eu vou agora eu tô fazendo, sabe o que? Pra adiantar o lado, pra adiantar o lado, porque pensem. Tô aqui fazendo atividade junto com a Nicole, ajudando ela a fazer, ó, a atividade escolar. Então é isso, gente, segue conosco por aqui, com a graça de Deus, bom ter você aqui comigo, tá? Um cheiro tão bom, parece cheiro de batom. Que cheiro mãe, mãe tem? Vi aqui saber. É, e começou a perguntar para os seus amiguinhos e amiguinhas. Mãe tem cheiro de quê? Perguntou para a Mariana, que deu uma gargalhada e disse, logo mãe, mãe tem cheiro de banana. Não é não, e cheiro tão bom, tão doce banana e não gosto, não vou perguntar para o João. Não é não, e cheiro tão bom, tão doce banana e não gosto, não vou perguntar para o João. E aí